E aí 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 O que é No meio da cara Oi juiz Tranquilo Vamos Vai para cima de você, vai para cima de você. Ele está abaixando a cabeça. Vai para cima de você. Vai para cima de você. Vamos cruzar, Jacaré. Solta água, Jacaré. Vamos lá, Jacaré. Vamos lá, Jacaré. Vamos lá, Jacaré. Vamos lá, Jacaré. Acho que três. A paz da bolsa do senhor. 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 A paz da bolsa do senhor.